Pessoal, então aqui, tô com um paciente com dor lombar aqui, nível de 0 a 10, mais ou menos 7. Vou fazer a craniopuntura aqui só na região dos pontos da lombar pra gente ver o nível de melhora, tá? Tá irradiando? Não. Pra perna? Só local. Só local. Então vamos lá. Aqui, mais ou menos 1 a 2 centímetros à frente da incisura do pavilhão auricular, nós temos então o ponto D. Vou achar o ponto de maior dor, onde dói mais? Aí. Aqui. É. Ó, doeu a agulha. Pronto. E aqui eu vou pegar as vértebras lombares, tá? A dor dele tá praticamente em L4 e L5, tá? Então ele sente mais dor aqui e ele sente dor também, não só na L4 e na L5, mas na L2. Então vou colocar duas agulhas aqui na L2 e pega na L4 e L5, beleza? Mexe aí, vê se melhorou. Pode fazer um movimento. Melhorou. Tava 7, foi pra quanto? Uns 3. Então se você quiser ter um resultado um pouquinho melhor, é só vim cá e fazer a rotação. A agulha que geralmente tem uma melhora, um pouco melhor. Vê se me livrou mais. Quase zerou. Quase zerou. Em 15 segundos? Menos, né?